Chora bebê! De carrão do ano E o meu é de dois mil e quatro Como é que eu vou bater de frente Com esse desgramado Ele pode te dar tudo O mundo inteiro aos seus pés Quem diz que você quer? Quem diz que você quer? Prefere tá comigo Andando de golzinho Comer do espetinho Eu tenho o meu valor Prefere os mesmos carinhos Eu não preciso comprar seu amor Prefere tá comigo Andando de golzinho Comer do espetinho Eu tenho o meu valor Prefere os mesmos carinhos Eu não preciso comprar seu amor Seu amor Ele pode te dar tudo O mundo inteiro aos seus pés O mundo inteiro aos seus pés Comer do espetinho Comer do espetinho Eu tenho o meu valor Já aprendi a te esquecer Agora viu que eu tô fazendo falta Tudo que eu fiz Tudo que eu fiz Nada valeu Agora vou fazer Pra que se bloque a porta Essa que você fechou Ela chegou Pra chama de amor Você tá aí Ela tá aqui Ela tá aqui Você botou Ela já cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma um pivete Pra chama de amor Tá aí a diferença De menina pra mulher Sabe como é Acho que não Tá aí a diferença De menina pra mulher Sabe como é Acho que não E a porta que você fechou Ela chegou Metendo o pé Sabe como é Acho que não Tá aí a diferença De menina pra mulher Sabe como é Acho que não Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma um pivete Pra chama de amor Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não Cê não cresce Arruma um pivete Pra chama de amor Tá aí a diferença De menina pra mulher Sabe como é Acho que não Só que tu queria Tá aí a diferença Tá aí a diferença De menina pra mulher Sabe como é Acho que não Tá aí a diferença De menina pra mulher Sabe como é Acho que não Não vou te obrigar A ficar A ficar aqui Cada um por si O ponto final Às vezes eu comece E não o fim Melhor terminar Não tem mais Não tem mais Café e amor São duas coisas Que não servem frio Já percebeu Que quando você sorriu O motivo não é mais eu E quando tô feliz É porque Deus te me venceu Ou coisa parecida Não tem nada Não tem nada A ver com a nossa vida Melhor terminar Cada um por si O ponto final Às vezes eu comece E não o fim Melhor terminar Não tem mais Sabe pior Café e amor São duas coisas Que não servem frio E não tem mais Você só me procura quando está carente Só me liga quando seu boi não atende Tá com vontade, vontade de quê? Qual problema que seu atual não pode resolver? Será que é cama, é beijo, um abraço? Um desabafo que ele não quis saber E agora quem poderá te defender? O seu supereis, supereis, supereis Que chega voando e resolve todos os seus problemas de vez O seu supereis, supereis, supereis Já perdi as contas e quantas vezes eu te salvei O seu supereis, supereis, supereis Que chega voando e resolve todos os seus problemas de vez O seu supereis, supereis, supereis Já perdi as contas e quantas vezes eu te salvei Olha aí eu te salvando outra vez Será que é cama, é beijo, um abraço? Um desabafo que ele não quis saber E agora quem poderá te defender? O seu supereis, supereis, supereis Chega voando e resolve todos os seus problemas de vez O seu supereis, supereis, supereis Já perdi as contas e quantas vezes eu te salvei O seu supereis, supereis, supereis Chega voando e resolve todos os seus problemas de vez Os meus supereis, supereis, supereis Já perdi as contas de quantas vezes eu te salvei Olha eu te salvando outra vez Os meus supereis, supereis, supereis Que chega voando e resolve todos os seus problemas de vez Os meus supereis, supereis, supereis Já perdi as contas de quantas vezes eu te salvei Olha eu te salvando outra vez Olha eu te salvando outra vez Tudo organizado, reservei a mesa Já tá encostando o caminho de boêmia Minha está louca, não para de ligar Hoje é sexta-feira com S de superar Essa madrugada é uma criança Quando beijo você vai dormir Dorme, bebezinha, porque hoje eu vou curtir Hoje eu prestava, hoje eu já não presto Troquei minha ex pela balada do boteco Hoje eu prestava, hoje eu já não presto Troquei minha ex pela balada do boteco Parararara, para de ligar Não vou te atender, não dá pra beijar e falar Parararara, chegou sua vez Repita comigo, hashtag chupa Parararara, para de ligar Não vou te atender, não dá pra beijar e falar Parararara, chegou sua vez Repita comigo, hashtag chupa Boêmia, cerveja oficial do embaixador Tá organizado, reservei a mesa Já tá encostando o caminho de boêmia Minha está louca, não para de ligar Hoje é sexta-feira com S de superar Essa madrugada é uma criança E quando beijo você vai dormir Dorme, bebezinha, porque hoje eu vou curtir Ontem eu prestava, hoje eu já não presto Troquei minha ex pela balada do boteco Parararara, para de ligar Não vou te atender, não dá pra beijar e falar Parararara, chegou sua vez Repita comigo, hashtag chupa Parararara, para de ligar Não vou te atender, não dá pra beijar e falar Pararararara, chegou sua vez Repita comigo, hashtag chupa Parararara, para de ligar Não vou te atender, não dá pra beijar e falar Alô garçom, traz uma boeira pro embaixador Parararara, para de ligar Não vou te atender, não dá pra beijar e falar Falando de amor A gente tinha combinado que já tava tudo errado E que não dava mais Marcamos o ponto final, mas o final é sempre igual Você me faz voltar atrás Enche de perfume do corpo e um sorriso Que me deixa louco com a intenção Me colocar como é que eu largo dela E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez perfume do corpo e um sorriso Que me deixou louco com a intenção Me provocar como é que eu largo dela E a gente fez amor E a gente fez amor E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido Enche de perfume no corpo e no sorriso E me deixou louco com a intenção de provocar Como é que eu largo dela Murei um tempo no fundo do poço Só Deus sabe do meu sufoco O que eu penei pra te esquecer Achei que tava até ficando louco Não fiz besteira, foi por pouco Me reinventei sem você Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doesta É só predobrado, desgosto ao quadrado Não compensa Eu vi tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esqueci você Sem ver com esse barco de saudade sua Nem continua Nem continua É vir tanto tempo pra me procurar Sem dormir até de te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua Nem continua É vir tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esqueci você Sem ver com esse barco de saudade sua Nem continua É vir tanto tempo pra me procurar Sem dormir até de te ignorar Sem dormir até de te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua Nem vou continuar Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É só predobrado, desgosto ao quadrado Não compensa É vir tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esqueci você Sem ver com esse barco de saudade sua Nem continua É vir tanto tempo pra me procurar Sem dormir até de te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua Nem continua É vir tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esqueci você E justo agora que esqueci você Sem ver com esse barco de saudade sua Nem continua Teve tanto tempo pra me procurar Nem dormi até de te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua Ele não pôs ter um mar Ele não pôs ter um mar E não foi só uma vez não Que eu tentei reconciliação Eu bati demais na mesma tecla Eu querendo paz e você guerra Até onde eu sei relacionamento é a dois Meu nome na sua agenda era atender depois Terminei, fiquei mal, eu tô triste Mas quando um não quer, dois não existe E que eu vou sem te falar, eu vou Eu vou perder lembrando, eu vou Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu Vamos ver se ele que me perdeu E que eu vou sem te falar, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando percebi que me perdeu Tudo que vai voltar menos eu Até onde eu sei relacionamento é a dois Meu nome na sua agenda era atender depois Terminei, fiquei mal, eu tô triste Terminei, fiquei mal, eu tô triste Mas quando um não quer, dois não existe E que eu vou sem te falar, eu tô triste Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando percebi que me perdeu E que eu vou sem te falar, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando percebi que me perdeu Eu vou passar o perrengue que meu coração sofreu Quando percebi que me perdeu Tudo que vai voltar menos eu Na bachata, filho A mãozinha pra cima De lá pra cá De lá pra cá Oi Quem gosta de bachata, bebê De novo Você vindo com esse papo bobo Dizendo que quer terminar que acabou é o fim Mas não é tão simples assim E de novo Você me xinga e joga tudo fora E não tá nem aí pra nossa história Melhor você pensar direito agora Se sair por essa porta Não vai mais voltar E guarda o conselho que eu vou te dar Se fosse você não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante mais seu coração vai me querer Eu não iria Nem eu ficar assim Chegando em casa Mas se alguém perder Ele vai voltar pra mim Ai, bebê Sou seu lindexador, bebê E de novo Você me xinga e joga tudo fora E não tá nem aí pra nossa história Melhor você pensar direito agora Se sair por essa porta Não vai mais voltar E guarda o conselho que eu vou te dar Se fosse você não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante mais seu coração vai me querer Eu não iria Melhor eu ficar assim Melhor eu ficar assim Chegando em casa Mas se alguém perder Ele vai voltar pra mim Não dá pra esquecer E quanto mais distante mais seu coração vai me querer Eu não iria Melhor eu ficar assim Chegando em casa Vai se arrepender E vai voltar pra mim Por favor Não beija outra boca na minha frente não Respeita aí Respeita aí o luto do meu coração Pelo menos o luto do meu coração É que eu não iria É que só de imaginar você Nas preliminares do sofá Você virando o olho pra outro na hora H É melhor nem pensar É que eu não tô querendo E algo que eu não iria E algo destruir E algo destruir Deixa eu ver Pelo menos o luto do meu coração Te esquecer mais um pouquinho Te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim Não tô querendo E algo destruir Deixa eu ver Amorado num novo endereço Fez amigo Fez amigo no seu novo emprego Nem lembra mais de nós Eu aqui nessa cidadezinha Levando aquela mesma vidinha Que cê não aguentava mais Foi buscar um futuro melhor Deixou meu coração na pior Se não achar nada bom por aí Lembra de mim Que eu tô aqui Tô torcendo pra você Ficar bem Tudo de bom na sua vida Mas se derrui Sinaliza Tô torcendo pra você Ficar bem Mas qualquer coisa me avisa Se derrui melhor ainda Tô torcendo pra você Ficar bem Foi buscar um futuro melhor Deixou meu coração na pior Deixou meu coração na pior Se não achar nada bom por aí Lembra de mim Ficar bem Ficar bem Ficar bem Bem perto da minha vida Ficar bem Ficar bem Cada vez que eu penso em você Dói lembrar tanto amor que eu te dei Teu amor que um dia foi meu Hoje eu não sei Quando o dia amanhece eu sinto Que você ainda está nessa cama E minha emoção se derrama Choro por ti Se não fosse por essa canção Já teria morrido de amor Mas eu tenho a estranha ilusão Que me escute e volte pra mim Mais de mil vezes cantarei Por que não morre a ilusão? E onde quer que você vá Escutará seu coração? Mais de mil vezes cantarei Por que não morre essa paixão? E eu estou seguro Que escutará Seu coração O seu coração Você tá tão de boa, né? Só o seu coração que tá de pé O seu sorriso é de quem superou Se foi tão fácil Se foi tão fácil É porque não existiu amor Não é que eu tô te desejando mal Mas como vou desejar sorte Pra um casal que não seja Eu e você Meu Deus, que raiva de você Tomara que no seu encontro com ele Você quebra a cara Tomara, tomara Seca a taça de vinho Derrame da sua boca Escapa o meu nome Pra você aprender Pra você aprender Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Afinar um arranhão Não passa perto do estrago Que fez no meu coração Tomara que no seu encontro com ele Você quebra a cara Tomara, tomara Que a taça de vinho Derrame da sua boca Escapa o meu nome Pra você aprender Pra você aprender Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Afinar um arranhão Passa perto do estrago Que fez no meu coração Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece E some Se eu te ver de longe Vira a cara Fijo que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Cem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Cem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale o real Mas eu adoro Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece E some Se eu te ver de longe Vira a cara Fijo que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale o real Mas eu adoro Te olhei Você me olhou Agora é minha amiga Acredita Nunca acreditei Em amor A primeira vista Até você aparecer Tornado E arrancar minha cachaça Com seu beijo de batom Até você aparecer Tornado E quem diria Aqui do carro Agora até te lhe meu som E quem me viu Se visse hoje Não acreditaria Que o cachaceiro Virou homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu Se visse hoje Não acreditaria Troquei o bar agora Essa sabederia Só eu e ela Quem diria Que o cachaceiro Virou homem de família Até você aparecer Tornado E arrancar minha cachaça Com seu beijo de batom Até você aparecer Tornado E quem diria Aqui do carro Agora até te lhe meu som E quem me viu Se visse hoje Não acreditaria Que o cachaceiro Virou homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu Se visse hoje Não acreditaria Deixei o bar Agora essa sabederia Só eu e ela Quem diria Que o cachaceiro Virou homem de família Acreditaria Que o cachaceiro Virou homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu Se visse hoje Não acreditaria Troquei o bar Agora essa sabederia Só eu e ela Quem diria Que o cachaceiro Virou homem de família De família Só eu e ela Que o cachaceiro Virou homem de família De família De família Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.